Como ontem dizia, me parece importante que não se limitem a escutar o que eu digo, mas que principalmente o experimentem. Portanto, essa não é uma conferência comum que te dará o ensejo de aprender alguma coisa. Se apenas escutar para aprender, creio que ficarão desapontados. Mas se escutar com o fim de fazer descobrimentos por vocês mesmos, nesse caso, obterão resultados extraordinários. Infelizmente, quase todos nós estamos tão condicionados. O nosso pensar está de tal maneira obstruído por ocultos temores e ânsias que nos vemos incapacidades de experimentar real e diretamente, perdendo-se assim o significado mais profundo do que se está dizendo. As palavras têm significação limitada. Elas são apenas símbolos e me parece importante que ultrapassemos os símbolos. Entretanto, em geral, adoramos os símbolos e nos vemos bloqueados e impedidos porque, simplesmente, aceitamos certas definições verbais e ficamos vivendo dentro dessas definições. Me permite, pois, sugerir mais uma vez que, ao mesmo tempo que escute, ponha o que eu digo em relação com você mesmo, experimentando diretamente, ao invés de acompanhar apenas a descrição. Acho que, enquanto o mundo estiver fracionado em tantas nacionalidades, dividido em tantas seitas, crenças e dogmas, não pode haver paz nenhuma. Só poderá haver paz quando o nacionalismo desaparecer, quando desaparecerem todas as crenças que estão desunindo os homens. E isso só pode acontecer quando a mente está livre de todo condicionamento, quando a mente já não pensa em termos de América ou Rússia, quando já não pensa como comunista, socialista, capitalista, católico, protestante ou hinduísta. Só podemos resolver os numerosos problemas que nos deparam quando a eles nos aplicamos como entes humanos. Isso é quando não estamos condicionados em nenhum desses padrões que vimos cultivando há muitas gerações. E é árduo, difícil e extremo, derribarmos as nossas paredes levantadas pelo espírito em torno de si mesmo. Desejo, pois, falar a este respeito, examinar essa questão. E se vocês, da sua parte, me acompanharem na viagem, não apenas seguindo o que estou dizendo, mas também percebendo, enquanto caminhamos, o verdadeiro estado da sua mente, acho que será, então, muito significativo para nós escutar essas palestras. Como ontem disse, o próprio ato de escutar desfaz a barreira, o condicionamento, porque o escutar não implica em resistência. É óbvio, não estou pedindo a sua adesão a coisa alguma, que creia ou aceite coisa alguma, mas sim que investigue a sua própria mente, a mente que funciona todos os dias, e também, se possível, investigue o inconsciente. É impossível estarmos cônscios do processo total do nosso ser, quando não estamos cônscios do nosso condicionamento. E se queremos sobreviver neste mundo insano e caótico, então, por certo, é imperioso que todos nós, se temos interesse e ponderação, por pouco que seja, consideremos este problema de libertar a mente do seu condicionamento. Não implica isso no cultivo de um condicionamento melhor, mas sim em que nos libertemos de todo e qualquer condicionamento. Cada um de nós está condicionado pelo clima, pela alimentação e por outras influências fisiológicas. A essas coisas sabemos como atender. Mas o condicionamento mais profundo da psique, o condicionamento interior, desse muitos poucos de nós estamos conscientes, e é ele que dita, que controla e nos molda as ações. Se queremos ter paz no mundo, não podemos mais pertencer a nenhuma nacionalidade ou religião, porque é justamente esta separação de nacionalidades, grupos, crenças religiosas, que nos está destruindo. E se não dermos a devida atenção a este problema, ele causará sofrimentos maiores ainda. Ora, sem dúvida, se somos refletidos e dermos atenção ao problema, reconheceremos que teremos de começar por nos perguntar se a mente pode libertar-se de todo o condicionamento. Aqueles que são pessoas importantes no mundo, que têm posição, prestígio, não desejarão, naturalmente, fazer nenhuma experiência nesse sentido, porque é muito perigoso. Só as pessoas comuns, aquelas que não têm nem poderio, nem posição, e que lutam e se esforçam por compreender, são essas, talvez, as que começarão a experimentar e a descobrir por si mesmas. Como quase todos nós estamos inconscientes do nosso condicionamento, não é essencial, antes de tudo, que nos tornemos conscientes dele? Cada um de nós está condicionado como cristão ou como membro de outro grupo qualquer que defende certas ideias, certas crenças e dogmas, em oposição a outras crenças, ideias e dogmas. Ora, é óbvio que são justamente essas crenças e dogmas que criam inimizade entre os homens, não acha? E se reconhecermos que as crenças eram inimizade, e mantém certa divisão entre os homens, porque nos apegamos a certas crenças e procuramos induzir outros a se ligarem ao nosso grupo? Não é, pois, importante perguntermos a nós mesmos se é possível a mente libertar-se de todo o condicionamento? É possível não pertencermos a nenhum grupo, nenhuma religião? O que não significa ingressarmos num outro estado condicionado, nos tornando ateístas, comunistas, etc. O libertar-se de todo o condicionamento não significa procurarmos um condicionamento melhor. Acho que essa é a parte essencial da questão, porque só quando a mente não está condicionada, é ela capaz de resolver o problema do viver como um processo total, e não apenas num dado nível, num segmento da existência. Podemos, vocês e eu, estar côncios do nosso condicionamento? É possível ficarmos livres dele? E pode, qualquer ação da vontade, criar essa liberdade? Compreendem o problema? Percebo que estou condicionado como hinduísta, ou o que quer que seja, e reconheço os efeitos desse condicionamento nas minhas relações com os outros, que são, com efeito, relações de resistência, criando seus problemas peculiares. Reconheço isso, e uma vez que o reconheço, posso quebrar esse condicionamento por um ato de vontade, dizendo de mim para mim que não devo ser condicionado, que devo pensar de modo diferente, considerar os entes humanos como um todo, e etc? Pode o condicionamento ser quebrado por qualquer ação da vontade? Afinal, o que é isso que chamamos de vontade? O que é a vontade? Não é o processo do desejo centralizado no eu que quer alcançar um dado resultado? Por favor, isso não é um discurso acadêmico. Se pudermos pensar na questão, de maneira simples, descobriremos a verdadeira solução do problema. Mas é muito difícil pensarmos com simplicidade, porque, interiormente, somos muito complexos. Temos muitas ideias, temos lido demais, já nos ensinaram muitas coisas, e no meio de tanta complexidade, é muito útil pensar de maneira direta e simples. mas vamos tentar agora. Vejo que sou condicionado e desejo saber como quebrar esse estado, por quanto esse condicionamento me impede de pensar com clareza. Ele impede as relações diretas com os outros, cria resistência, e a resistência cria os problemas que lhe são próprios. Percebendo, então, todos os efeitos do condicionamento, como pode o meu espírito libertar-se do condicionamento? Compreende este problema? A entidade que deseja libertar a mente do condicionamento é diversa da própria mente? Se é, então, é natural, surge o problema do esforço, a ação da vontade. O eu, o pensador, a pessoa que diz estou condicionada e devo ser livre. O eu que faz esforço para ser livre, esse eu, essa vontade, esse desejo, é diferente do estado condicionado? Veja, por favor, que isso não é complicado. Não pode deixar de fazer a você mesmo esta pergunta quando encara o problema. Eu, que desejo libertar-me do condicionamento, sou diferente do condicionamento ou as duas coisas são idênticas? Se são idênticas, como realmente são? Como é, então, possivelmente libertar-se do condicionamento? Está compreendendo? Reconheço que estou condicionado como hinduísta com todas as consequências daí decorrentes, as superstições, os conhecimentos, as experiências de um hinduísta. minha mente está condicionada dessa maneira. Tomemos isso, por exemplo. Reconheço a importância de libertar a mente desse condicionamento. E como fazer isso? A liberdade vem por ação da vontade? Se desejam me libertar do condicionamento do passado, nesse caso, o eu, que deseja libertar-se do condicionamento do passado, é diferente desse condicionamento, mas ele difere realmente do condicionamento ou é também um resultado do condicionamento? Se esse eu que é vontade não é diferente então, no seu esforço para quebrar o condicionamento, ele está apenas a procurar um substituto para o condicionamento anterior. Veja, por favor, que como eu já disse, tem muita importância para vocês escutar e experimentar. Isso talvez seja uma coisa que nunca ouviu dizer e por essa razão está perplexo e há resistência. Mas se for capaz de ouvir sem resistência alguma, simplesmente observando a sua própria mente em ação, então o escutar em si se torna uma experiência. Sua mente está condicionada e com efeito esse condicionamento é que está impedindo a paz, criando a guerra, a destruição, o sofrimento. A menos que dissolva completamente o seu condicionamento, nunca haverá a verdadeira paz. Haverá a paz dos políticos entre duas potências imensas, o que significa terror. Tchau. Tchau. Obrigado.